Essa noite eu deitei do lado da mulher, deu encostada, passei a mão no totó dela aqui, comecei a dar um cheiro no cangote, dar uma ajeitada, pra ver qual era a reação dela. A mulher nem reagiu. Ah, rapaz, tá dando uma de dor, já dando uma terra dormindo. Aí eu fiz uma coisa que um amigo meu me ensinou. Eu digo, eu quero ver se ela tá dormindo mesmo. Aí me levantei, peguei o celular, fui lá pro sofá. Aí fiquei mexendo e coloquei naqueles, naqueles toquinhos do mensageiro. Plim, plim, plim. Meu amigo, foi questão de segundos. Ela já levantou. Não vai vir pra cama não. Eu digo, rapaz, tu tá acordado, tu não tava dormindo, rapaz? Tu tá falando com quem? Conversando comigo e querendo ou não, com o celular. Eu digo, eu com a Feb Tiff. É, com quem eu tô falando. Chega, eu não quero mais não. Passa sua vontade, vá se deitar. Vai pra cara da peste. Olha, rapaz, você acordou ligeirinho, rapaz.